Oferecimento Link Telecom 100% Fibra 100% Goiana Feste, vestindo mulheres com estilo e elegância Grupo Biriba, o shopping do caminhoneiro Boa tarde pra você que faz parte de toda essa galera ligada aqui na TV Sucesso Band Ligada aqui no nosso jogo aberto Goiás Eu e a Tandara Reis vamos juntos com você até meio dia e meia Trazendo as informações do esporte Goiás, do Brasil e do mundo O jogo aberto Goiás que é o programa mais importante da televisão goiana Hoje a gente vai falar do Goiás que já começa aí se preparar Continua fazendo contas, mas tem problemas fora de campo Tem um conselho deliberativo aí que tá com fome agora por mudanças Tem punições, o Goiás que joga segunda-feira contra o Santos na Serrinha A gente fala do Vila Nova que joga sábado contra o Mirassol Torcedor tá mais desconfiado do que nunca O Atlético joga antes, joga fora de casa quinta-feira contra o Criciúma E a gente tem uma denúncia, o descaso do poder público com uma das praças esportivas mais importantes do nosso estado Já já a gente conta isso pra você, a gente fala de Liga Europa, a gente fala de Copa do Brasil Ufa, tem muito assunto por aqui Tandara, e o torcedor do Vila Nova, hein? O Vila Nova joga no sábado, jogo importante, joga fora de casa contra o Mirassol Agora não tem mais essa história de casa, fora, tem de ganhar Bota fé, Tandara? Boa tarde, Theo, boa tarde pra todo mundo que nos acompanha Aqui no jogo aberto Goiás, acho que a situação do Vila ainda tá muito difícil Mas matematicamente é possível Acredito que ele ainda vai dar aí um respiro até o final da Série B e chegar brigando até as últimas rodadas Se vai conquistar ou não esse acesso já é outra história Só lembrando que o Novo Horizontino ontem venceu a Ponte Preta Assumiu a liderança da Série B e se afastou cada vez mais Eu coloco aí, Novo Horizontino, Santos e o Mirassol Ah, mas o Mirassol tá um pouquinho abaco, mas eu coloco o Mirassol como três classificados Aí é a briga pela última vaga É, e o Novo Horizontino ganhou com dois gols do Neto Pessoa, ex-Vila Nova Falando no time colorado, que entra em campo somente no sábado Diante justamente do Mirassol, jogo fora de casa Depois daquele empate amargo com o Botafogo de Ribeirão Preto O presidente Hugo Jorge Bravo concedeu entrevista coletiva E garantiu que o bicho do Vila Nova vai ser o maior da Série B Quem vai te contar os detalhes é o Matheus Medeiros Uma vitória que escapou numa falha defensiva O empate contra o Botafogo teve um gosto amargo no Oba O Denis tem o nosso apoio É um atleta que já nos ajudou e vai nos ajudar muito Tomamos esse gol por uma fatalidade E aqui sempre vai ser dessa forma, aqui nunca vai ser na individualidade Aqui a gente sempre vai primar pelo coletivo Agora o Colorado tem que recuperar esses pontos perdidos nos jogos fora de casa Mas até agora o time venceu só duas longe de Goiânia E faltando nove jogos para o fim, só há uma certeza Precisa ganhar como visitante Precisamos, lógico, melhorar nossa performance fora de casa Ridícula É confronto direto contra o Mirasol no fim de semana Se vencer, o Vila entra no G4 Que está só a um ponto de distância Para resumir bem, é quase uma final de campeonato Eu espero que o time entre concentrado Seja quem seja os 11, que entre concentrado Entre entendendo a importância que é esse jogo para o Vila Nova As comparações com a campanha de 2023 acabam sendo inevitáveis O Vila Nova teme mais uma oscilação nessa Série B E os torcedores já começam a ver as chances de acesso escorrendo pelos dedos mais uma vez E para quem acha que a situação é falta de investimento financeiro O presidente do clube garante que o que não falta é dinheiro para vencer nessa reta final Um acesso para eles aqui não é só ficar marcado na história do clube Eles vão ter um bom bicho Falo para você Que vai ser o maior da Série B Porque se eu ficar sabendo Só por alto Que tem um clube que vai pagar Mais do que a gente Eu vou pôr 50 mil a mais Por cabeça Para não ter gente falar que ano passado Foi por falta de dinheiro A chance do acesso Na última rodada do ano passado Uma memória recente que incomoda Nesse momento em que o Vila acumula dois jogos sem vitória As coisas vão acontecer Nós estamos trabalhando para isso Trabalhamos muito Aqui às vezes as pessoas acham que Que não tem um ambiente de cobrança Mas aqui a cobrança é forte Eu respeito bastante o trabalho do presidente Hugo Bravo Mas quando ele dá esse tipo de declaração Olha, o nosso bicho vai ser o maior Se eu souber que tem um clube que vai pagar um bicho maior Eu coloco 50 mil a mais por cabeça Aí não é legal, né? Aí não é legal Aí você está jogando já Falando assim, não Se esses caras aí não ganharem É porque a gente não conseguiu Porque dinheiro a gente tinha Se tinha dinheiro Por que não reforçou o time Da maneira convincente Principalmente na defesa E me desculpa Não foi uma fatalidade o lance do Dênis Júnior Foi uma falha gigantesca E eu venho falando do Dênis Júnior aqui Tem muito tempo E o Dênis Júnior desse ano Não é o mesmo Dênis Júnior do ano passado Que era uma posição falha no Vila Nova Por que não reforçou então Se tem dinheiro a defesa De repente contratou mais gente Para o meio de campo A gente não tem um 10 criativo no Vila Nova Então esse tipo de declaração aí Eu não sei se funciona nem para a torcida Muito menos com relação aos jogadores Bom, mas no Goiás Que já está distante da classificação para a Série A A gente vê uma certa movimentação Depois que o Edminho Pinheiro Saiu do Conselho Deliberativo Agora o Conselho Deliberativo Pediu uma convocação de uma reunião Com os conselheiros Para o Haroldo Guidão O Haroldo Guidão é o presidente Do Conselho Administrativo A gente vai colocar aqui O Haroldo Guidão Ele é obrigado a convocar E aí ele marcou uma reunião extraordinária O que eu acho interessante no Goiás É que as reuniões acontecem dentro do vestiário Essa reunião vai acontecer no dia 1º de novembro Por que que é essa reunião? Essa reunião aqui já é uma coisa mais séria Porque o Haroldo Guidão Que é o presidente do Conselho Administrativo Ele teria relações comerciais com o clube E no novo estatuto isso é proibido Ele pode ser destituído do cargo E eu vejo que o caminho foi aberto Para que isso aconteça Por quê? Porque se tirarem o Haroldo Guidão Ele foi eleito Foi eleito pelo Conselho Deliberativo Aí um novo presidente administrativo Vai ser eleito pelo Conselho Deliberativo E esse novo presidente Ele pode mandar embora o Paciello Que é o CEO Pode mandar embora o diretor de futebol Então eu acho que aqui está começando a mudança do Goiás Eu acho que é tarde O Goiás já tem que pensar no próximo ano Porque esse ano já foi, gente Esse ano já foi Então essa reunião aí devia ser marcada para amanhã Já resolve logo isso Já vai limpando a área Já manda 10 embora amanhã Manda 15 embora depois de amanhã E acabou, sabe? Eu acho que está demorando demais Mas isso aqui tudo é por causa da queda do Edminho Agora, lógico que todo mundo vai negar Agora quem está dando as cartas lá É o Paulo Rogério Pinheiro E que é o primo do Edminho O ex-presidente do Goiás, Tandara Bom, bastidores do Goiás aí muito confusos E também ontem o Goiás recebeu uma punição do STJD Foi punido a pagar uma multa de R$ 75 mil Mais um jogo com portões fechados Essa punição foi por conta daquela confusão No jogo contra o São Paulo pela Copa do Brasil O jogo que aconteceu na Serrinha Tivemos muita confusão nas arquibancadas Entre os torcedores Um civil armado na arquibancada E também muitos copos arremessados no gramado Por conta disso Teve essa punição aí E agora a gente está vendo imagens aí da confusão Em que o Galhardo se meteu Junto com o Alan Franco do São Paulo O Galhardo também foi punido Pegou dois jogos de gancho Dois jogos de suspensão Que devem ser cumpridos ainda nesse ano Na Série B do Campeonato Brasileiro Será que já rola esse ano Para cumprir contra o Santos e contra o Vila Nova? Acredito que não Porque o Goiás também vai recorrer Vai recorrer nos dois casos Tanto da multa E também nessa questão Eu já ia abrir uma cerveja depois do programa Então vai dar a cerveja para quando for Só um detalhe Teve ontem um juiz Um juiz no julgamento Que ele mostrou uma portaria Que vai contra a informação oficial Que a gente recebeu do Goiás Lá na época que a gente perguntou É proibido no estado de Goiás Um policial, a paisana Entrar em eventos esportivos com arma É proibido Segundo o Goiás Existia essa Isso era normal O policial, a paisana Ele poderia entrar com arma Existe uma portaria aqui no estado Que proíbe Então tem gente no Goiás Mal informada também E a questão é que o Goiás Deveria ter um local Para armazenar essas armas Para que os policiais Pudessem pegá-las Após a partida Isso não tem na Serrinha Não acontece E eles entram armados E só um detalhe sobre essa questão Do mando de campo O Goiás só pode cumprir Esse jogo com portões fechados Em uma competição Uma Copa organizada pela CBR Ou seja Ou Copa do Brasil Ou Copa Verde No caso do Goiás Vai ter que ser na Copa Verde No ano que vem É, porque o Goiás não está na Copa do Brasil Bom, a gente vai para um rápido intervalo E daqui a pouquinho A gente fala do Atlético Que joga quinta-feira Contra o Criciúma E a gente vai falar também Sobre uma praça esportiva Que está largada Pelo poder público Segura aí que é jogo rápido